Agora, cabelinho, onde tem campeonato? Vem, lança comigo, vai ver que eu te vou baixo, vem aqui Não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate Só tá aqui pra assistir Agora, cabelinho, onde tem campeonato? Vem, lança comigo, vai ver que eu te vou baixo, vem aqui Não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate